Gente, é muito bonito falar do santo, é muito bonito falar do axé, é muito bonito quando a gente fala do AG1, né? Tratar o Kumobi, né? Muito bonito você vir pra cá e ir pra uma esteira e resolver fazer uma reza, tratar o Yorubá, né? Qualquer um pode aprender o Mi-Mekó-G1, o Mi-Mekó-Lá, Bábori-Chá-Kibi-Kibi-Mekó-G1. Você quer aprender o Candomblé? Você quer aprender um pouquinho de nação? Você quer aprender um pouquinho do que ocorre nos bastidores? Vim pra uma assistência de um terreiro, tomar um passe, que isso eu acho um cúmulo, né? Terreiro dando passe, né? Não são de, como chama, cardecista pra dar passe, né? Quem dá passe é centro espírita, né? O que a gente faz é descarrego. Isso aqui, ó, é resultado de um E-Bó. Isso aqui é resultado de fazer um trabalho de E-Bó, de bater um E-Bó. Pra preparar um cliente de assistência, pra entrar pra um Rancó, pra aí sim começar seus trabalhos. Então, isso aqui ninguém mostra. Sabe por quê? Porque a hipocrisia de comprar roupa de santo bonita, guia bonita e gravar videozinho dizendo que tá por cima. Mas vem aqui, vem aqui segurar o santo no chão, quero ver até onde vai a força. Vem encarar 21 dias de esteira, deitado, raspado e catulado. Então, antes de você julgar alguém, antes de você falar de alguém, vê se você tem uma feitura competente pra segurar aquilo que o santo tá te mandando de volta. Por que que eu falo isso? Porque as pessoas têm aquela hipocrisia de falar do cardecismo, que é a coisa mais linda, mas esquecem que o santo do cardecismo, né? A reencarnação que tanto o cardecismo fala, é um pouco vingativa. É muito fácil quando você vê uma pessoa passando as dificuldades na rua, ou foi assassinado, ou teve vida curta, dizer ah, ele tá pagando o que fez na vida passada. Isso aqui, no candomblé, não existe. A vida passada não existe. O que você fez não existe. Porque nós não temos uma religião de julgar, de mandar, de culpar. Nós temos uma religião de trabalhar e da coisa fazer acontecer. Dever obrigação pro santo é uma coisa. Por quê? Porque não é igual a igreja católica que você pede pro santo, acende uma velhinha e diz Se eu conseguir, eu rezo trinta ave maria. Não. Aqui não é trinta ave maria que você vai rezar antes de pedir. Aqui vai ser um caminhão de cabrito, um ebó bem feito, antes de resolver olhar pra entidade e dar início em alguma coisa. Não é uma questão de mérito. Jamais. Ninguém tá falando nisso. É uma questão de você receber aquilo que você planejou. É uma questão de colheita. Você vai colher o que plantou. Se você precisou derrubar alguém pra você tá onde você tá, derrube. Não tenha medo. Pra isso a gente tá aqui. Pra te dar defesa. Mas haja com verdade. Porque pra cima de qualquer pai de santo aí, de qualquer Yalorixá, Babalorixá, como gosto de falar aqui no Brasil, né? Pra cima de qualquer um desses, um cliente, um filho de santo pode mentir. Mas diante de uma entidade, diante de um orixá, nada passa. É tão bonito respeitar a Bíblia, né? Falando tanto das leis da Bíblia. Mas aquela lei que vem do teu ancestral, aquela lei que tá aqui dentro, carregada no teu ori, este vai ser o teu maior e único julgamento. Porque o cristianismo vai te julgar. O candomblé, qualquer religião afro, não vai te julgar. Vai apenas te entregar. O resultado de uma colheita que você plantou. Pronto. Mouto maché.